Olá, é bom tê-los de volta aqui no GPS Entrevista. Eu sou Caio Barbieri e hoje eu trago um convidado muito especial que tem muita coisa para falar para a gente nesse um ano, durante esse um ano de gestão dele à frente da Secretaria de Cultura aqui do Distrito Federal, secretário Cláudio Abrantes. Muito obrigado por mais uma vez. Foi a primeira entrevista quando virou secretário de Cultura, agora a primeira entrevista quando está fazendo balanço de um ano de gestão. Pois é, Caio. Primeiro obrigado ao GPS mais uma vez aqui. Estou resistindo lá. Passei um ano, sobrevivi um ano. Mas brincadeiras à parte, tem sido um grande prazer, uma alegria estar à frente da Secretaria de Cultura, as relações, o que a gente tem construído com toda a comunidade cultural. Então, assim, é um momento muito bacana para todos nós que estamos na gestão da Secretaria. A Secretaria de Cultura é uma área espinhosa, digamos assim. Sempre foi pelo histórico de Brasil, acompanha muito tempo. Tem muito secretário que foi rejeitado ali no cargo, não conseguiu permanecer justamente pelos movimentos culturais que são bastante ativos aqui na cidade. O seu nome foi bem acolhido, né? Foi, eu acho que sim. Tenho a generosidade de muitos amigos, né? Que são muito generosos comigo. Mas eu acho também, pelo histórico, que a gente sempre acompanhou a cultura no parlamento, em pontos chaves da cultura, por exemplo, como a Lei de Incentivo à Cultura. Eu fui o relator da LIC. Na verdade, um pouquinho antes, quando eu fui deputado suplente, eu era deputado suplente quando o então governador Arruda fez o 0,3% do FAC. Então, eu acompanho o FAC ali, que eu fui relator. A LOC, a gente foi, junto com alguns colegas, a gente articulou muito bem a LOC, a Lei Orgânica da Cultura. A Lei Aldir Blanc, quando esteve na Câmara, eu era líder do governo. Então, a gente teve que encaminhar uma lei emergencial muito importante para o setor. Então, eu acho que a própria Comissão de Cultura da Câmara Legislativa foi criada a partir de um requerimento feito por mim. Então, a gente se aproximou. Todo mundo tem diferenças ideológicas, partidárias, mas eu acho que houve um acolhimento também por essas relações pessoais e, óbvio, conto com a generosidade dos amigos. Agora, antes de ser secretário, o seu histórico é conhecido em Brasília. Foi o Jesus, né? Na Capelinha, no Morro da Capelinha, quando ganhou a notoriedade. Depois virou deputado. É mais difícil ser deputado ou é mais difícil ser secretário? Olha, assim, eu acho que na secretaria, não é que no parlamento você não trabalhe, trabalha muito. Eu, pelo menos, trabalhava muito. Mas a Secretaria de Cultura é muito intensa. Porque você não tem, assim, não tem gaps, você não tem intervalos. Você engata um projeto no outro, uma atividade na outra. O fim de semana parece que é meio de semana. É algo, assim, que realmente a cultura tem uma dinâmica muito forte. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista do trabalho em si, a gente trabalha muito mais, os horários são diferenciados. e eu acho que, mas a cultura, ela também me propicia fazer entregas mais objetivas. No parlamento é uma outra pegada, na construção de leis, como eu citei há pouco, das nossas atividades, no auxílio, mas aquele poder finalístico ali na Secretaria de Cultura é muito importante. Bom, não tem como falar de balanço do seu primeiro ano de gestão sem falar de teatro nacional. Esse teatro já chegou a virar uma lenda urbana em Brasília, porque vai sair, não vai sair, vai sair. Vai sair o teatro nacional? Vai. Quando? Esse ano. Quando? Eu não estou autorizado ainda a falar, porque, por conta de tudo isso que você disse, Caio, o teatro nacional, ele tomou uma dimensão tão grande que, num plano de comunicação, ele está como prioridade na comunicação estatal do GDF. Então, a gente tem trabalhado isso em conjunto, né? Recentemente, a gente fez algumas pílulas lá, mas o que eu posso garantir para a sociedade do Distrito Federal é que, no ano de 2024... Até o dia 31 de dezembro de 2024. É. O teatro nacional vai estar, será reaberto. Parcialmente, é verdade. A Martins Pena, é bom deixar isso claro. A Martins Pena. É um mais que eu tenho acompanhado lá. Toda semana eu vou à obra. Hoje, ela já tem uma cara de teatro, está ficando muito bonita. A gente vai fazer uma entrega muito bacana. E o nosso trabalho, a nossa obsessão, assim como a obsessão do governador Ibanez, é que, quando a gente entregar a Martins Pena, toda a parte do restante, ela já esteja resolvida. Com o cronograma, com o orçamento, com o projeto, para que também não fique aquele... Tá bom, entregou a Martins Pena e a Vila Lobos. Quando é que entrega? Então, a gente já vai fazer essa entrega completa. O teatro reaberto, com alta tecnologia de restauro, de reforma, mas também com um cronograma a ser empregado para o restante do teatro, no caso, a Vila Lobos e os outros espaços. Secretário, dá um spoiler aqui para a gente. Quem entrar agora na Vila Lobos, quando, obviamente, lá estiver pronta, vai reviver aquela época áurea do Teatro Nacional? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente tem trabalhado muito para que a gente possa corrigir alguns detalhes da Vila Lobos. Por exemplo, a Vila Lobos tem um problema de acústica grave. Acessibilidade também. Acessibilidade. Aliás, diga-se passagem, o teatro não foi fechado por dificuldades no uso. Ele foi fechado, é bom relembrar isso, lá em 2014, porque a gente vinha ainda sobre as cinzas da Boate Kiss, que foi uma tragédia para o país. E, numa avaliação do Corpo de Bombeiros, se viu que o Teatro Nacional, se tivesse um episódio, teria danos trágicos também. Então, o teatro foi fechado por isso e por recomendação do Ministério Público. Então, só para dizer também que hoje a gente conversa direto com o Ministério Público, tem nos auxiliado nisso. O IPHAN é um grande parceiro também. E a gente vai entregar, já na Martins Pena, já vai perceber muito as diferenças de segurança, acessibilidade, tecnologia. E a Vila Lobos vai seguir esse mesmo caminho. Tanto a parte de acessibilidade, acústica, e a gente tem um diálogo muito franco e de parceria mesmo com o IPHAN na construção do melhor projeto para entregar o Teatro Nacional, que hoje, Caio, muitas pessoas não têm essa dimensão. O Teatro Nacional, se não for o maior, é um dos maiores equipamentos públicos do país. São 50 mil metros quadrados de área construída. A gente passa ali no eixo monumental, a gente vê cerca de 16 metros do Teatro Nacional, que é o que está fora. O Teatro Nacional tem quase 50 metros de altura para baixo. Então, ele tem mais que o dobro para baixo. Enfim, e fora todas as características culturais de ter ser um ícone da cultura nacional, de ter sido inaugurado por Castilio Abecker. Enfim, tantos e tantos... O projeto de Niemeyer. O projeto de Niemeyer, o Milton Ramos, o Atos Bucão, que a gente tem... Daqui a pouco, eu acho que se a gente puder, eu queria falar um pouco sobre essa questão da Fundação Atos Bucão. Sim, claro. Então, assim, os grandes mestres estão ali. E o Teatro Nacional, realmente, ele precisa desse carinho. E eu estou muito feliz, assim, contemplado de poder estar nesse momento e poder garantir para o GPS e para a sociedade do Ciferal que, sim, em 2024, o Teatro Nacional será reaberto. A gente está aguardando ansiosamente, especialmente aqui do GPS. Agora, vamos falar de um outro projeto que eu acho muito interessante da Secretaria de Cultura, que é a LIC. Que é essa lei que incentiva a cultura aqui, dos artistas brasileiros, das produções, eventos, exposições, enfim. Como que está a LIC hoje? Ela está conseguindo contemplar a comunidade cultural? Efetivamente, assim, sendo bem franco, 100% não. A LIC tem uma potencialidade gigante. E o nosso desafio hoje é sensibilizar setores do governo para quem entenda que a Lei de Incentivo à Cultura, ela pode fazer-se um divisor de águas também, junto com outras ferramentas, na cultura do Ciferal. Porque o que é que ela faz? Ela traz a iniciativa privada para dentro do setor cultural. Explica um pouquinho, pessoal. Como é que a LIC funciona? Eu tenho um bom projeto, eu converso com uma grande empresa, essa empresa se cadastra na LIC e ela pode fazer o aporte diretamente para o projeto. Em troca de? Em troca de uma isenção fiscal de créditos tributários, do ICMS e ISS, que ela vai fruir, que é o que a gente fala, durante os anos que virão. Ou seja, o que ela pagaria de imposto, ela destina como patrocínio ao IVEC. Exatamente. Para ela é muito bom, porque ela tem exposição da marca, publicidade, obviamente, e o Estado não desembolsa dinheiro. Aí muita gente fala assim, mas o Estado vai perder de arrecadar. Mas, Caio, nós temos estudos bem consistentes, inclusive da Universidade Católica de Brasília, que cravam cientificamente que, para cada real investido na cultura, retornam quatro para os crofts públicos. E retorna de uma maneira muito rápida, porque é na aferição de impostos de serviços, impostos de circulação de mercadoria. Formação de vagas de trabalho. Isso, geração de emprego e renda. Então, é um recurso que retorna muito rápido. Então, a LIC, não há uma perda para o Estado. Ela fomenta, ela incentiva a cultura. Então, esse artista, esse projeto, esse proponente, ele vai poder acessar recursos privados e fazer a cultura acontecer. Hoje, a gente opera na capacidade de 20% da LIC. Por isso que eu digo que ela não atinge plenamente. Qual é o nosso esforço? É conversar com grandes empresas, e a gente tem feito isso. Eu mesmo, nas últimas semanas, visitei pelo menos três grandes empresas, que são potenciais incentivadores culturais. A gente tem conversado com eles, para que eles nos tragam os seus produtos, as suas ideias. E a gente tem, junto com o setor produtivo da cultura, o setor criativo, feito, que eu acho que talvez seja uma das marcas da nossa gestão, que é o diálogo. Então, a gente observa os erros que estão acontecendo, senta e corrige. Eu não tenho nenhum problema em corrigir rumos. Isso não quer dizer que eu estou sendo não profissional, ou que eu não tenho planejamento. É porque a cultura é tão dinâmica, às vezes o que acontece em um evento, não acontece no outro. Mas a gente tem que pegar, mitigar essas relações, para poder melhorar os nossos instrumentos. E isso a gente tem feito em específico com a LIC. Agora, qual o balanço da LIC na sua gestão? Esse ano para cá. Olha, quando nós chegamos no meio do ano passado, a gente tinha uma execução muito tímida da LIC. E aí nós finalizamos os 13 milhões que a gente tinha o ano passado. Executamos no mês de novembro, eu cheguei em julho, e em novembro a gente já tinha encerrado os valores da LIC. E aí, este ano, a gente tem o desafio de executar os 13 e um compromisso da Secretaria de Economia, que executando os 13, a gente teria mais um aproche, um acréscimo de mais 7 milhões, ou seja, seriam 20 milhões. A gente cresceria em praticamente 50% a LIC, que a nossa meta é crescer de 50% em 50%. E nós já estamos dentro de um cronograma próximo da gente chegar aos nossos objetivos de execução e aí ter mais esse recurso, mais 7 milhões para a gente chegar aos 20 milhões desse ano. Além de tudo, a gente, como eu disse há pouco, a gente sentou com o pessoal que trabalha com a LIC, viu quais eram as deficiências e fizemos uma nova portaria. Essa portaria foi uma portaria feita em cima do diálogo, realmente, de entender como é que funcionava, e isso tem gerado frutos. Tanto que, como eu disse há pouco, nas últimas semanas eu conversei com três grandes empresas que estão interessadas em investir no Distrito Federal, na cultura do Distrito Federal via LIC. Fora várias intervenções que a gente fez, recentemente eu estive no Rio de Janeiro, conversei com a Secretaria de Cultura de lá, que é o case, talvez seja o case de maior sucesso de leis de incentivo no país. Secretaria de Estado ou de Prefeitura? Secretaria de Estado, com a secretária Dani, que nos recebeu muito bem com toda a sua equipe. Então, para entender esses processos e aproveitar no que for possível, porque existem diferenças, a experiência que tem lá no Rio de Janeiro. Então, a LIC é uma ferramenta, sim, que tem que ser aproveitada e fortificada pelo Distrito Federal. Não tem como falar da LIC, do Rio de Janeiro, sem, obviamente, comentar o aumento dos eventos públicos que têm ocorrido aqui em Brasília. A gente viu aquela festa maravilhosa do aniversário de Brasília com a Locke, que todo mundo ficou tão apreensivo com aquilo depois do que ocorreu no próprio Rio de Janeiro, com assaltos, facadas e tantas atrocidades que ocorreram lá durante a apresentação do mesmo artista. Brasília ficou em pânico, falando assim, ai, meu Deus, pode ser que aconteça a mesma coisa, mas não aconteceu nada, estava no ambiente familiar, foi tudo tão perfeito. Parecia que era um evento pago e não um evento aberto para a população, né? Como é que você conseguiu fazer isso, Claudio? Na verdade, Caio, a gente já vinha nessa linha desde o ano passado. A gente pegou, por exemplo, o Natal e o Ano Novo, a Secretaria de Cultura fez pela primeira vez o Natal. Então, foi um Natal cultural, mas aí realmente é uma festa que tem um clima de família mesmo, né? Natal, aquela... E a gente fez uma entrega, uma experiência cultural na Vila do Papai Noel, na ativação em pontos do eixo monumental, em ônibus, pela primeira vez a gente conseguiu ônibus públicos, gratuitos, girando em todo o eixo monumental para que as pessoas pudessem ver a festa de Natal. E logo em seguida a gente teve o Réveillon, que eu julgo que foi ali, foi o divisor de águas, onde a gente teve, não tivemos nenhum tipo de atividade, importunação sexual, uma festa de quase 100 mil pessoas na Esplanada, foi muito boa, roupa nova, vários sertanejos, e a gente fez algo que talvez seja um ponto que a gente também precisa destacar na gestão. A gente descentralizou a festa. Nós tivemos Réveillon em Planaltina, tivemos Réveillon, se não me falha a memória, também, se não me engano, foi em Santa Maria, mas tivemos... Ceilândia, Ceilândia, é verdade, a gente esteve em Ceilândia. Então a gente descentralizou e a gente pôde levar também a festa para as R&As. Essa ação do Réveillon repercutiu no Carnaval, que era outro ponto. Ah, o Carnaval de Brasília é facada, é aquela corretora, nós tivemos um Carnaval extremamente tranquilo, com uma festa lindíssima, blocos de 50 mil foliões, blocos tradicionais, e foi uma festa tão maravilhosa que a gente teve mais de um milhão e meio de pessoas nas ruas, e nenhuma ocorrência assim, extravagante, teve... Considerada grave, né? É, lógico, e aí isso culminou com a festa do aniversário de Brasília, que para mim, pessoalmente, sem olhar, sem deixar de olhar, só para deixar claro isso aqui, que eu não estou desprestigiando outras festas. Mas o aniversário de Brasília é a nossa identidade, é o nosso aniversário. Então precisava que a gente desse uma atenção especial. E aí a construção teve uma ajuda muito forte do Alok, o desejo do Alok de ser de Brasília, de fazer ativações. Brasília foi exposta para o mundo inteiro e com as qualidades que Brasília tem, sua beleza, o seu traço urbanístico, seu agente, e algo que para a gente aqui tem sido muito bacana, que é a parceria com outras secretarias. Em especial, eu tenho que falar da Secretaria de Segurança, que fez um esquema muito apurado, sem exageros, em todos esses eventos. vem trabalhando conosco no diálogo e trabalhando para que as pessoas possam curtir. E isso tem feito a diferença. Mas já está gerando também alguns pesos, porque muita gente já está perguntando em um ano que vem. Pois é, vai ter que superar esse marco aí. O sarrafo subiu. Mas a gente já tem pensado, temos o apoio do governador para fazer uma grande festa. A gente espera em breve poder anunciar isso. E ano que vem vai ser uma espécie de despedida do governador também, caso ele concorra ali. Ou caso os secretários concorram também a algum cargo eletivo, que vai ser justamente em abril. Exatamente. O abril é o data limite para essas descompatibilizações. Mas a gente tem trabalhado muito. E um ponto que eu também tenho que destacar é os trabalhos que a gente tem feito nos nossos contratos. Primeiro, a gente tem trabalhado com questões relacionadas a um período maior. Porque para as pessoas entenderem, a secretaria não tem força de pessoal para fazer uma fiscalização e um projeto como o Carnaval. O ano passado foram 56 blocos. Então, como é que os meus servidores, que lutam muito, trabalham muito, se dedicam muito, mas que são um pouco mais de 300 servidores, vão fiscalizar 56 blocos de Carnaval? Ou como é que a gente vai descentralizar? Então, a gente sempre trabalha com a legislação, que é a Mirosk, na parceria com organizações da sociedade civil. E esse trato de ser franco, de ser correto, tem gerado bons frutos. Mas são contratos curtos, de um ano apenas. Então, todo ano eu tinha que fazer um chamamento para o Cine Brasília, para o Festival de Cinema e assim por diante. Nós estamos mudando isso de uma maneira inovadora, fazendo contratos mais longos, de três anos, que vai começar com o Festival de Cinema. E o Cine Brasília está girando, né, agora? Está girando, porque é um modelo que a gente levou também para a gestão. Veja bem, o Cine Brasília não foi terceirizado, tá, gente? Só deixar claro. A gente fez um contrato de co-gestão. Uma parceria. Uma parceria, mediante também um edital público, que várias entidades concorreram. E numa disputa ferrenha, projetos muito bons, a que ganhou, ganhou com uma pequena porcentagem. E está lá gerindo o Cine Brasília. Uma pauta que mantém as características do Cine Brasília, de ser um cine de resistência, de debate. É um ícone da cidade. Um ícone da cidade, que discute o cinema brasileiro, mas que também abre espaço para outras... Agora mesmo nós estamos em período de férias. Então, a gente tem filmes lá do circuito comercial. Tem um filme para criançada que os meus filhos estão pedindo para ir lá assistir, que é o Divertidamente 2, que está no circuito comercial. E qual o diferencial? Com uma política cultural de acessibilidade social, inclusive, com entradas mais baratas. Lá o ingresso custa R$10. E sem falar que ele mora ali na nossa memória. E eu levo criança. Mesmo sendo um filme comercial, as crianças vão assistir, começam a conhecer o cine, que hoje, Caio, eu não aferi esse dado com uma precisão. Mas a gente, se não for o maior, é um dos maiores cinemas do país. Cinema de rua, então, eu desconheço um... Público também. Público, né? Que esteja em atividade frequente, porque até o final desse contrato, daqui a 36 meses, mas serão 3 mil exibições. Então é muita coisa. De manhã, de tarde, de noite. E a procura tem aumentado? Tem. Tem aumentado, sim. Eu tive, no dia que a gente assinou o contrato com essa parceira, então a gente levou a orquestra para lá. Eu fui, inclusive, me obrigar a cantar. Eu tive que cantar também. Foi muito legal, mas muito divertido. E foi muito bacana ver, porque foi a exibição do filme do Cinemagal, o meu sangue ferve por você. E aí eu me vi nessa situação de ter que cantar lá com o Felipe, que era o ator principal. Mas vimos a sala lotada, as pessoas apreciando. E isso é muito importante para nós, valorizar o Cine Brasília, agora sim também com um contrato de 3 anos, com essa parceria. Isso ajuda. Ô, Cláudio, eu esse fim de semana, eu estive com organizadores da parada LGBTQIA+. E eles elogiaram muito a sua gestão. Até então, eles recebiam emendas por outra secretaria e disseram que, a partir do momento que mudou-se para a Secretaria de Cultura, o processo foi mais leve, foi mais rápido, foi mais... não deixando de ser mais responsável também. Manteve o padrão da responsabilidade, mas realmente conseguiu fazer com que a história fluísse. E agora eles estão com um projeto muito belo de recuperar algumas áreas no centro de Brasília, principalmente no setor comercial sul, pintando com as cores do arco-íris, para justamente naqueles locais que estão abandonados, que existe um índice de criminalidade um pouco maior, ou talvez de prostituição, ou até de abandono, marginalização também. E levando aquelas cores da alegria para esses locais. Como é a sua avaliação em relação a esse projeto? Olha, primeiro, é uma comunidade que realmente tem esse quê da felicidade, da alegria, do riso fácil. São sempre muito divertidos. E é uma cultura que é importante para o país, porque ela trata de ações afirmativas. Então, do respeito, da dignidade, isso não tem a ver se as pessoas compactuam ou não, se tem a mesma linha de pensamento. Não é sobre isso, é sobre respeito mesmo. de entender que a sociedade é diversa e que todos têm o direito de expressar o seu caminho, a sua ação cultural. Porque a cultura, penso eu, é aquilo que é onde a gente se conhece e se reconhece. Então, a cultura LGBTQIA+, ela tem um papel importante nessa diversidade que precisa estar implementada na Secretaria de Cultura. E a Secretaria também tem essa característica, porque da mesma forma que ela tem feito isso por todo mundo da comunidade LGBTQIA+, lá você tem a execução de projetos de cunho religioso, de religiões de matriz africana, que também precisam de um cuidado, de uma preservação, de outras religiões tradicionais. E foi algo que a gente quis empreender lá na Secretaria de Cultura. Olha, gente, a gente tem que conversar, dialogar com todo mundo, justamente por essa característica diversa da nossa cultura brasileira. E não podia, por exemplo, voltando para a comunidade LGBTQIA+, eles serem segregados ou impedidos de executar os seus projetos numa Secretaria que tem pura obrigação de abraçar a todos e fazer com que a cultura aconteça. Não, o projeto realmente ficou muito interessante. Eu vi lá as fotos. Inclusive, a gente vai fazer uma visita oficial lá para fazer um registro desse momento da mudança de ambiente. Como as cores, essa união da comunidade que mora ali, que eles que pintam. Atrai essa alegria que é peculiar. Atrai muita energia. Eu acho que isso é muito importante para a inclusão. Ainda mais numa área que, ontem também eu tive no setor de diversões sul, o famoso CONIC, e a gente vê que uma das ferramentas mais potentes de recuperação de espaços e de ocupação, nem só do público, mas também do privado, é a cultura, é a arte. Então, quando a comunidade LGBTQIA+, vai para o setor comercial sul e traz todo esse arcabouço de experiências, de cores, de expressões, você tem um ganho muito grande para ali, para realmente dar vida para aqueles lugares. Como outras ativações também que têm acontecido por outros segmentos que são muito importantes. Semana retrasada, eu recebi, tivemos... Foi muito interessante, que a gente falou há pouco do Teatro Nacional, Caio, e teve uma exposição no anexo do Teatro Nacional, ainda em obras, onde a gente levou à arte um projeto chamado Muta. Foi só um dia de exposição, uma experiência que a gente fez, e foi extraordinário, e o pessoal ficou querendo mais. Então, realmente, a cultura tem essa força, seja na vertente LGBTQIA+, ou em diversas outras, de quando ela chega num lugar, ela realmente dá vida a esse ambiente que muitas vezes está deteriorado. Eu não posso deixar de abordar a Mala do Livro, que é um projeto que eu sou apaixonado, que eu vi, eu testemunhei, que agora voltou, era um projeto antigo, e que agora tem voltado num momento de digitalização de tudo. A Mala do Livro é tão importante por conta da consciência da literatura, da história, da nossa história, que eu acho muito importante, e paralelamente também ao movimento da biblioteca demonstrativa, que vem, surpreendentemente, aumentando também. É, primeiro, assim, nós temos técnicos muito competentes dentro das nossas bibliotecas, da secretaria como um todo, esforçados, que lutam muito, eu tenho sempre que falar isso, eu tenho um respeito muito grande pelos nossos servidores, porque todos se dedicam muito. E no campo do Livro e Leitura, a biblioteca, a gente estabeleceu parcerias muito bacanas, que permitiu que nos quatro primeiros meses de 2024, a gente simplesmente dobrou o número de visitação em relação ao ano anterior. Por quê? Porque a gente fez parcerias com novas tendências, a gente falou agora há pouco da comunidade LGBT e quem é mais, que teve acesso à Secretaria de Cultura, a gente também trabalhou com outras linguagens que hoje são linguagens modernas, por exemplo, gamers. Então a gente fez uma arena gamer dentro da Biblioteca Nacional, que foi algo, assim, diferente, que atraiu muita gente para lá, e deixou um legado, porque na parceria ficaram lá equipamentos culturais, estúdios para podcast, telas de informação, e isso foi muito positivo. A gente também trabalhou com o ser humano, porque nós pegamos os nossos servidores, os seus talentos, e começamos a criar os aulões. Então, recentemente, teve um vestibular 60+, da UNB, e muitos dos aprovados passaram pelos aulões da Biblioteca Nacional. Esse projeto é fantástico. Muito bacana. Então a gente tem aproximado a Biblioteca da população por algo que é essencial para qualquer sociedade, que é o livro e leitura. E, lógico, como você falou, um projeto que é muito caro para nós, caro do ponto de vista de ser querido, que é a Mala do Livro. A Mala do Livro é um projeto muito antigo, e a gente tem hoje, por obsessão mesmo, por determinação de fomentar e fortalecer a Mala do Livro. Tanto que ainda esse mês, eu acredito eu, a gente deve entregar, eu tenho um aumento de cerca de quase 20% nas malas do livro. A gente vai entregar mais 20 e poucas novas malas. Há uma previsão de um investimento de mais de um milhão de reais nesse segmento, e isso tem propiciado esse retorno, essa relação com a Biblioteca Nacional. Dia desses, eu cheguei na Biblioteca, para quem não sabe, a Secretaria de Cultura hoje, enquanto o teatro está fechado, funciona a Biblioteca Nacional. E, quando eu cheguei lá, uma mocinha chegou para mim e falou assim, eu sou o secretário de Cultura? Eu falei, sou eu mesmo. Ela falou assim, poxa, me ajuda aí. Eu falei, o que foi? Não, porque a biblioteca está muito cheia, tem muita gente aí. Olha que legal. Então, por um lado, é bom, né, porque mostra isso, ela querendo estudar, mas a gente também tem que pensar no processo de ampliação, de mais espaço, para a Biblioteca Nacional, e, para o Livro e Leitura, a gente também vai ter um prêmio, né, de literatura, que a gente reativou, que é o prêmio Candango, vai acontecer esse ano ainda, e um edital de FAQ, específico para Livro e Leitura. Então, o FAQ, que hoje é uma ferramenta extraordinária, este ano serão aproximadamente 100 milhões de reais investidos, em editais, em editais específicos, como conexões, e a gente está trazendo novamente o edital do Livro e Leitura e o edital do Audiovisual. A gente falou há pouco de cinema, né, nós vamos ter edital de Audiovisual esse ano também. Cláudio Abrantes, são 365 dias, praticamente, como secretário, um gestor que saiu de Planaltina, que já vivia muita cultura lá, mas que tinha realidade política na veia aqui, mas nesses 365 dias, especialmente, você transitou pela cultura da cidade. Você respirou a cultura da cidade, obviamente, nada poderia ser diferente. Então, eu quero que agora o secretário de Cultura dê a dica para quem está assistindo a gente de casa, quais são os pontos imperdíveis de Brasília que todo mundo tem que conhecer. Vamos lá, vamos enumerar. Primeiro, e aí é em qualquer canto de Brasília, e esse é extraordinário, é o Pôr do Sol de Brasília, que é uma obra da natureza, que é emocionante todo dia. Eu preciso contar um detalhezinho. Eu participei de uma reunião, uma vez, no Ministério, na Esplanada, lá perto do Itamaraty. Quando terminou, final da tarde, eu dispensei a minha condução e falei, eu vou andando para a secretaria. E foi uma experiência maravilhosa, porque a gente fica no dia a dia, final de tarde, um clima super agradável, pôr do sol. Eu fiquei muito feliz de ser brasileiro, de coração. Então, o pôr do sol é um ponto imperdível. Os nossos próprios, de uma maneira geral, tem um museu extraordinário, que é o Museu Nacional, O Museu de Arte de Brasília. O Cine Brasília. Nós vamos entregar o Teatro Nacional, a gente tem que ter essa fé. O Memorial Vivo da Memória Candanga. A própria estrutura de Brasília é um espetáculo à parte. A gente contemplar o desenho urbanístico de Brasília e algo que a gente está chegando agora, que é a época dos IPs. Nós somos privilegiados, brasiliense, de ter agora. Então, isso é imperdível. E, assim, o que eu digo é assim, a gente tem que acreditar na cultura. A cultura é elemento de reconhecimento, mas é vetor econômico, é geração de emprego e renda. E é uma maneira que a gente tem de mostrar Brasília para o mundo a beleza que é essa cidade. Toda vez que eu passo pela Esplanara e que eu vejo aquele outdoor ao lado do Teatro Nacional, a cultura está aqui, alguma coisa nesse sentido, dá aquele calor no coração. A gente que entende como a cultura realmente é importante para o desenvolvimento até cognitivo e intelectual de uma sociedade como um todo. Além do Teatro Nacional, o que mais Cláudio Abrantes promete, ou melhor, não vou falar promete porque é papo de política e a gente não está aqui para isso. Aqui não é palanque eleitoral, mas o que Cláudio Abrantes prevê até o fim da sua gestão? Olha, eu tenho algumas metas de políticas estruturantes. Primeiro, num campo de assistência ao fazedor de cultura. Aí não estou falando de dar bolsa, isso, bolsa não. É permitir que o artista exerça o seu fazer artístico e possa viver disso. Então a gente quer criar algumas políticas estruturantes nesse sentido, de parceria. Não é incomum, Caio, eu receber um pedido, olha, você tem algum artista para se apresentar em algum lugar? Então, hoje a gente não trabalha mais com elementos de contrapartida. Então, esse artista precisa ter espaços, locais onde ele possa exercer o seu fazer artístico e muitas vezes sim em parceria com o Estado. É dever do Estado também trabalhar nisso, fazer com que o artista da cidade promova a sua arte, o seu humor. Então é algo que eu penso muito em fazer, em trabalhar, mais uma vez, trabalhar no fortalecimento da cultura da cidade, das suas raízes, porque se a gente faz eventos grandiosos, ali estão presentes, aniversário de Brasília teve orquestra, aniversário de Brasília teve grupos de Brasília, então, trabalhar nessa maneira. Eu também acho que a gente precisa valorizar o nosso patrimônio, e o nosso patrimônio não é só o material, não, é o patrimônio também imaterial. Valorizar os nossos grandes mestres, agora mesmo a gente fez uma audiência pública maravilhosa, eu estou numa luta ferrenha, para poder fazer uma, por causa da burocracia, de dar um espaço, dar não, de emprestar, porque é uma concessão de uso, para um dos grandes mestres de Brasília, que é a Atos Bulcão, a gente fez uma audiência pública para, isso é algo que eu tenho valorizar esses mestres, para a fundação, para que ela possa construir o memorial, o museu, mas isso não é só para Atos Bulcão, Atos Bulcão, a gente tem centenas de grandes mestres, espalhados pelo Distrito Federal, que a gente quer valorizar e a gente vai chegar nisso daí, e obviamente Brasília como patrimônio, patrimônio físico, dos seus monumentos, das suas ações, mas principalmente Brasília, o patrimônio do cidadão, eu fico muito feliz quando a gente fala que a gente fez quase uma festa familiar no aniversário de Brasília, porque é essa relação que a gente quer passar para o cidadão, para o cidadão de Brasília, somos todos Brasília, não importa se eu estou em Planaltina, em Itágua Tinga, ou no Gama, ou em Brasileira, eu tenho as minhas características, mas acima de tudo a gente surge a partir desse desenho mágico que surgiu por grandes mestres, que JK, que Juscelino Kubitschek, trouxe para o Brasil. Então Brasília, ela é isso, ela é um amálgama de todas as relações, de todas as regiões, de todos os brasileiros, e nós que vivemos aqui temos que ter esse orgulho. se as nossas ações da Secretaria de Cultura conseguirem passar isso, seja no patrimônio, na valorização do artista, ou nas nossas ferramentas, eu já vou me dar para o satisfeito. A gente tem vivido uma polêmica que a própria Câmara Legislativa aprovou sobre mudanças no PP-Cube, que é justamente o plano do conjunto urbanístico, o plano que preserva o conjunto urbanístico da nossa capital, para você que não conhece, é o PP-Cube, esse projeto. Ele foi aprovado pela Câmara e agora cabe ao governador sancionar ou não toda essa extensa lista, que, enfim, uma delas permite motéis na W3, Sul, por exemplo, ou criação de condomínios imensos ali na região do lago, na beira do lago Paranoá. Como que a Secretaria de Escultura avalia esses tipos de intervenção, principalmente nessa área mais densa aqui do centro de Brasília? Primeiro, assim, eu tenho que dizer que eu respeito e reconheço muito o trabalho que a Sedu fez no diálogo. Eu falo porque eu faço parte do Complam, não o Cláudio, mas a Secretaria de Cultura faz parte do Complam e eu vi a dedicação, o trabalho que foi feito no diálogo com vários órgãos, inclusive a academia, universidades, instituições, na discussão do PP-Cube, inclusive com o próprio FAM. Deixa eu te interromper, perdão, porque eu fiz essa pergunta, claro que a Secretaria de Cultura não é institucional, mas por conta do tombamento mesmo na Unesco. Eu vou chegar lá, mas a Secretaria de Cultura faz parte do Complam e ela participou da Câmara Técnica, então a gente viu o esforço da Sedu para elaborar um PP-Cube, porque olha só, PP-Cube ruim tem que ser corrigido, mas a ausência de PP-Cube também não é boa, porque fica sem regra nenhuma, fica ao Deus dará. Lógico que uma regra ruim também não ajuda, mas a gente tinha que ter uma discussão do PP-Cube. Mas enfim, a gente trabalhou lá e aí sim, a Secretaria de Cultura tem um conselho chamado Condepac, que é um conselho feito em parceria com a sociedade civil e que tem pessoas lá preciosíssimas, dedicadas, tanto técnicos da Secretaria quanto representantes da sociedade civil e que fez documentos com uma série de recomendações tanto para a Sedu quanto para a Câmara Legislativa de proposições de ajuda para o PP-Cube, porque aí sim, este é o nosso maior patrimônio, é Brasília, nos seus traços, nas suas escalas, por conta disso é que Brasília foi eleita recentemente a melhor qualidade de vida das capitais e a segunda melhor qualidade de vida do país, olhando todos os municípios do país, então isso não é pouca coisa, mas isso é fruto da preservação e dessa ideia que foi passada para nós, já posso dizer assim pelos nossos antepassados, nossos criadores, e é importante a gente fazer um filtro do que veio da Câmara Legislativa, o que for bom penso que tem que ser assimilado, o que for ruim nesses casos tem que ter um filtro e acredito que o governador fará os vetos necessários para manter Brasília como patrimônio cultural da humanidade, que isso é um título é muito importante, óbvio, não estou desmerecendo esse título, mas tão importante quanto é a nossa vida aqui, é o nosso dia a dia, a qualidade de vida, como eu citei há pouco, é eu poder vir caminhando pela esplanada, vendo o horizonte aberto, é a gente poder ter tranquilidade de saber de que áreas verdes são preservadas, aqui em Brasília tem uma coisa chamada vazio, não vazio, aquele espaço ali não está vazio por estar ou esperando algum prédio, muitas vezes aquele espaço está ali porque é para ser aquilo mesmo, para dar circulação, para dar permeabilidade de solo, enfim, eu acho que precisa sim se passar por filtro do que foi aprovado, isso é natural, e a Secretaria de Cultura se manifestou por meio desse conselho que é vinculado pelo Condepac, com as suas observações, contribuições que foram muito pertinentes, e creio que algo que a gente precisa pensar no futuro é algo sobre um comitê gestor abrangente para sempre estar pensando a preservação desse plano urbanístico de Brasília. Não somente tem que pensar assim, a cidade é dinâmica, tem que crescer, se modernizar, mas sempre com o olhar também de que o diferencial de Brasília é esse traçado, essas escalas, e é nesse sentido que a gente espera que haja essa avaliação para corrigir o que tiver que ser corrigido no PP Club. E é o que nos concedeu esse título da Unesco, não é? Perfeito, é isso mesmo. cultural da humanidade. É essa a nossa diferença. É isso. Claudio, quero te agradecer imensamente por mais uma vez você estar aqui, sempre trazendo boas notícias, ainda bem, porque de mais notícias a gente já está saturado também, e é bom ter uma perspectiva boa de uma área tão importante como a cultura que no final do ano tem inauguração de parte da reforma do Teatro Nacional, que vai ser mais um momento histórico, fora do aniversário de Brasil, o Carnaval, que foram momentos que eu vi que foi o auge da sua intervenção ali no governo, vai ser um dos momentos também importantes para toda a sociedade, para a população de Brasília que aguarda tantos anos, mais de 20... São 10 anos de fechamento. 10 anos de fechamento, e fora daquele período que ele ficou meio capenga anteriormente, antes de ser fechado, mas acho que todo mundo sonha em pisar ali dentro para saber como é que tem aquela memória afetiva da infância, de reviver tudo aquilo que a gente já passou no Teatro Nacional. Eu mesmo, quando vou visitar a obra, eu fico pensando no dia que aquilo lá vai estar reaberto, porque a minha juventude, eu frequentei muito o Teatro Nacional e o Teatro Nacional, não se engane, é um espaço extremamente democrático. Ele tem grandes salas, que teve grandes espetáculos, óperas, Paco de Lucia se apresentou lá, Mercedes Sosa, tantos e tantos artistas nacionais para não dizer um ou outro, mas também tem espaços aconchegantes como a sala do Ipomuceno, que são só 100 lugares, as galerias, a Martins Pena, então isso é extraordinário para nós e eu fico pensando o dia que a gente vai poder pisar novamente naquele solo e gerar esse pertencimento, essa afetividade que para quase uma geração de Brasília já está se perdendo, porque são 10 anos fechados, mas aquele período com toda dificuldade, enfim, tenho muita esperança, estou muito confiante, otimista de que em breve a gente vai voltar aqui no GPS para falar do Teatro Nacional, da reabertura, eu inclusive estou propondo para que a gente já ouvi falar e eu entendi de uma maneira irreverente, muito divertida, parece que teve um orador que faz uma contagem de quantos dias o Teatro Nacional está fechado, eu acho que a gente tem que em determinado momento, se for o caso, até conversar com ele, virar essa chave para contar quantos dias faltam, fazer a contagem regressiva de quando o Teatro Nacional será reaberto, é isso que eu estou pensando e tenho vontade de fazer, não sei se vou conseguir, mas espero. secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, muito obrigado por mais uma vez prestigiar aqui o GPS e também você, muito obrigado pela sua audiência, sempre bom ter a sua companhia com a gente aqui nessas conversas tão proveitosas, não é secretário? É isso, muito obrigado ao GPS, a todos que curtem esse meio de comunicação tão bacana, tão democrático para todos nós, e meu agradecimento, um ano aqui, espero a gente voltar mais vezes, não somente fazendo aniversário de gestão, mas sempre que precisar nos chame, porque a gente vai estar aqui com o maior prazer. E também a gente quer visitar as obras lá do Teatro Nacional, vou deixar aqui registrado, não sei se a gente não vai deixar não, mas a gente vai ficar no pé, a gente promete para vocês, muito obrigado, a gente se vê na próxima, tchau! Tchau!